A gente está muito acostumado com polícia militar, com os concursos militares, né? Como que funciona hoje, né? O que seria esse cargo de inspetor, né? Como que um guarda municipal, como que ele chega até esse cargo de inspetor? Se puder explicar um pouco pra gente. Isso, eu vou então trabalhar um pouquinho mais o histórico. Quando eu ingressei na guarda, em 1992, nós tínhamos uma coisa interessante. Falava-se que tinha uma legislação, o decreto 535-88, que tratava sobre a carreira da guarda e que, para se tornar inspetor, era necessário que tivesse o curso de direito ou administração. E, para se tornar comandante da guarda, tinha que ter o curso de direito. Nós estamos falando de cursos preparatórios para concurso para carreira. Elementar que, em 92, quando eu ingressei na guarda, não tinha sequer a faculdade. Eu entrei, vi a legislação e o que ela pedia? Isso. Em 93, eu prestei o vestibular e comecei a fazer a faculdade de direito. Sou da primeira turma de direito da Tuiuti. Concluí a faculdade de direito porque eu falei. Se eu estou numa carreira, eu vou chegar ao ápice da carreira. Não é uma ilusão, não é? Todos podem. Basta você ter o foco. Então, eu comecei, fiz a faculdade e graduei. Me preparei para outras carreiras. Fiz duas escolas da magistratura. Escola Federal da Magistratura e Escola Estadual da Magistratura. Fiz outras pós-graduações. Todas, tanto para a minha carreira dentro da guarda, como a possibilidade de seguir outros rumos. Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Passei na ordem dos advogados. Sou impedido de advogar, mas estou preparado. A hora que aposentar, posso advogar. Estar preparado é o primeiro passo para você chegar a se tornar alguém numa carreira. Tipo, como é que eu cheguei a ser comandante da guarda? Não foi da dia para a noite. Eu tive esse processo todo evolutivo, natural. Onde eu toquei e falei, é lá que eu quero. Para chegar até lá, eu tive que ir me esforçando. Teve uma época que eu comecei a fazer uma pós-graduação MBA em Gestão Pública. E, de repente, abriu a magistratura federal. Falei, putz, eu sempre quis fazer. Era um procedimento seletivo. Fiz, passei. Quando eu vi, um ano e meio levando duas pós-graduações. Trabalhava de segunda a sexta das oito às dezoito. De segunda a quinta fazia a pós da magistratura. Sexta e sábado, um final de semana sim ou não, fazia o MBA em Gestão Pública. Um ano e meio. Então, foco, esforço. Tem que ter suor e dedicação. No ano 2000, abriu o procedimento seletivo interno e eu me tornei supervisor. Entrou em 92. Oito anos depois, eu já estava como supervisor, já graduado em Direito. Fiquei, já me tornei supervisor. Mas foi um procedimento interno, um processo seletivo nosso. Daí, em 2004, eu me tornei inspetor no outro procedimento. Então, o que que acontece? Primeiro é supervisor. Primeiro é supervisor e depois o inspetor. Assim, o guarda municipal, ele entra, guarda, estágio probatório, fica terceira classe, depois segunda e depois primeira. Se acaso, passando interstício, que as legislações vão mudando sempre, hoje, se não me engano, está em cinco ou seis anos, de guarda, abriu um procedimento interno para supervisor, ele pode se tornar supervisor. Vai ser de terceira classe, passou o tempo de segunda e depois de primeira. Dentro desse período, abriu um procedimento para inspetor, ele vai para inspetor, passando, sendo aprovado. Agora tem um detalhe. Nem todos vão chegar lá no topo. Por quê? Como é uma estrutura piramidal, 90% da guarda de Curitiba é a linha operacional. 9% é a linha gerencial, ou seja, nós temos 90% de guardas no nosso efetivo, 9% de supervisores no nosso efetivo e de 1% até 2% no máximo no nível estratégico, ou seja, inspetores. Então é um funil que vai... Caramba, legal. É natural. O cara consegue, então se preparar, dá para almejar, né? Se eu conseguir, todos conseguem. Não, não, não.